Ora bem, andamos aqui na loja o Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes tem aqui um pack, tem aqui a skin, que é mais porradinha, Gladiator. Temos aqui a parte do molho Mahomes. Temos a hora de show que é um emolde e temos o tom da bola, ok? Portanto, este set conclui tu, não é? Estás tudo incluído, com desconto. Portanto, em vez de 3.600, tens 1.500 free bucks de desconto. Portanto, era aqui que nós iríamos comprar, não é? Mas são 2.300 free bucks só. Eu não curto muito esta skin, ok? Mas esta é nice. E tem estilos. Não é? Portanto, 2.300, temos 2.300. Vamos comprar um poquitão! Compre já. Não é nada, está fixe. Está fixe, curte esta skin. Curte esta skin, pessoal. Curte esta skin. Muito nice. Um poquitão Patrick Holmes. Portanto, isto é um jogador da NFL, não é? Um quarterback, qualquer coisa assim que se diz. E é um dos que corre mais e defende os outros jogadores. Portanto, está contra o racismo. E é filho de um grande jogador também da NFL. Portanto, é só isto que saí. É só isto que nós precisamos saber. A skin está porreirinha. Porque dá para transformar e sim. Portanto, está nice. Não podemos dizer que não, não é? Está nice. Está nice this skin. Está nice. Portanto, se comprarem. Compre com o Gornick Network. Ele já está mais já. Muito obrigado. Pá. Haha. Tchau. Tchau.